Em Curitiba, um Instituto de Defesa do Consumidor moveu uma ação civil pública para auxiliar apenas duas pessoas. A ação foi rejeitada pelo STJ por não tratar de direitos individuais homogêneos. Você sabe que direitos são esses? E quem tem legitimidade para defendê-los? Confira na reportagem. Sair do aluguel e adquirir a casa própria. Quem não pode pagar todas as cifras à vista, na maioria das vezes recorre aos financiamentos. Outra possibilidade é comprar o imóvel ainda na planta. Uma modalidade onde as prestações e o preço final costumam ser menores. Roberta fez isso. O problema é que o apartamento de dois quartos ficou só no papel. A gente se sente prejudicado de todas as formas, enganado. E o próprio vendedor dizia que também tinha comprado um empreendimento para valorizar o empreendimento e fazer com que a gente compre também. Mas foi só revolta e indignação. Dinheiro e tempo perdidos. Foram dois anos de espera. A construtora não queria devolver os valores pagos. Para reaver o investimento, a funcionária pública foi atrás do PROCON. Só com essa intervenção, as duas partes finalmente chegaram a um acordo. O consumidor, quando ele se deparar com algum conflito na sua relação de consumo, ele deve procurar a empresa. É evidente. De primeira mão, deve procurar a empresa. Havendo recusa para a solução daquela demanda, aí sim, ele não deve protelar, dando tempo ao tempo, acreditando nessa empresa. Ele deve procurar recorrer ao PROCON de imediato. Maria Cecília também passou por um grande constrangimento. Há 20 anos, adquiriu um lote à vista neste condomínio regular no Distrito Federal. Como passou por dificuldades financeiras durante alguns meses, ficou sem condições de pagar a taxa de condomínio. Quando tentou quitar a dívida, descobriu que tinha perdido o terreno. Eu procurei a administração do condomínio. Me disseram que eu não tinha mais o lote lá. E que tinha sido decidido isso em assembleia. E aí eu me senti lesada. Nunca tinha escutado falar isso. E não foi só eu. Foram várias outras pessoas. Inclusive me disseram que essa pessoa que está administrando lá agora o condomínio, já vendeu vários lotes, quatro vezes o mesmo lote dos proprietários mais antigos. Então, acho que a gente tem que procurar os direitos. Maria Cecília levou o caso para a justiça. O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, prepara a defesa da servidora pública. E não se trata de um fato isolado, afirma o presidente do Instituto. Por isso, ele dá dicas para evitar prejuízos. Se for imóvel na planta ou se for contrato de terreno. A pessoa deve pegar esse contrato e ir até o cartório de registro de imóveis, fazer o registro do contrato e averbar essa existência desse contrato na matrícula. Isso cria um direito chamado erga hominis, que quer dizer se contra tudo ou contra todos. Então, quem faz esse procedimento está protegido, caso da falência da empresa. Por quê? Porque ele registrou. Antes de assinar o contrato, você tem que submeter esse contrato à apreciação do advogado, verificar se as parcelas, se a parcela mensal tem uma tentativa de induzir o consumidor a erro. Ler e entender o contrato é o básico, principalmente o que está escrito em letras bem miúdas. A falta de atenção pode trazer frustrações. Duas pessoas em Curitiba passaram por essa situação. Só depois de comprar um lote como esse, perceberam que não concordavam com o que haviam assinado. O Instituto de Proteção e Defesa dos Consumidores, o IPDC, moveu uma ação civil pública contra a imobiliária. Mas o caminho escolhido para contestar as cláusulas não foi o adequado. Tendo em vista que o cerne da ação civil pública é o direito coletivo dos lesados, você só deve propô-la quando houver uma gama, ou seja, um número muito grande de consumidores que fazem parte de quem? Dessa associação. O que não é o caso aí. Porque veja só o que ocorre. Você movimentar toda uma máquina do poder judiciário que procura ter como causa de pedir um direito coletivo, um direito homogêneo coletivo. De repente, o que se depara? O ministro se depara com uma situação um tanto quanto esdrúxula, no sentido de que apenas dois consumidores foram lesados. Esse é o ponto. Conforme explicou o relator-ministro Raul Araújo, esse tipo de ação só pode ser usado quando várias pessoas se sentem prejudicadas, o que não teria sido demonstrado pelo IPDC. O Instituto apresentou apenas um contrato assinado pelos dois compradores que nem foi reconhecido como prova de adesão. Resultado, a quarta turma do STJ anulou o processo. Agora, para ser julgado novamente, o caso precisa começar do zero. O caminho agora seria a propositura de uma ação individual, ou pelos dois autores que figuraram na ação coletiva, ou cada um deles propor uma ação individualmente. Legenda Adriana Zanotto